MT, MT, aqui eles fiquem Hoje eu vou da surra de picar nessa maluca Hoje eu vou da surra de picar nessa maluca Se te soltar piranha, hoje a noite a pica é sua Se te soltar piranha, hoje a noite a pica é sua Depois fica de porta, eu te como na cama sutra Senta, 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 senta sua maluca Vou puxar o teu cabelo e te chamar de vagabunda Vou puxar o teu cabelo e te chamar de vagabunda MT, MT, aqui eles fiquem Hoje eu vou da surra de picar nessa maluca Hoje eu vou da surra de picar nessa maluca Se te soltar piranha, hoje a noite a pica é sua Se te soltar piranha, hoje a noite a pica é sua Depois fica de porta, eu te como na cama sutra Depois ficar de pão eu te como na Rama Sutra Senta, 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 senta sua maluca Fica, tica, 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 tica sua maluca Vou puxar o teu cabelo e te chamar de vagabunda